Invasão das formigas, gente. Como é que as formigas estão invadindo? E onde elas estão invadindo? Ah, não, as formigas são incríveis. A gente vai ver na Amazônia, não é nenhuma invasão. Elas estão na casinha delas lá de boa. Mas é muito louco isso. Olha, isso é um formigueiro diferente. Ele fica na árvore. É um formigueiro, parece de papelão. Esse formigueiro na Amazônia é um troço incrível. Você chega perto dele e as formigas começam a sair todas irmãs. Isso é uma coisa curiosa das formigas. Quando você tem uma colônia, tem uma rainha que é uma única que reproduz. Às vezes você tem colônia com mais rainhas, mas em geral, muitas dessas, você tem uma só. E elas são todas irmãs. Nossa, brigalhada que deve ser isso. Não rola briga, Ana. Isso que é muito louco. Elas são super hipercoordenadas. Cada uma tem sua função. E você chegou perto, João. Botou a mão e se um bicho ataca, olha o que acontece. Essa formiga é incrível. A formiga tapiba. E ela se joga de cima do ninho para proteger o ninho. Elas funcionam... Não tem nada no mundo mais coordenado do que um grupo de formigas, de abelhas, que trabalham assim. E tem uma relação na Amazônia, também de outra multidão, que é incrível, que ocorre com essa planta aí. Isso é uma coisa fantástica da natureza. É uma relação que desenvolveu entre a formiga e essa planta aí, que é a imbaúba. Tem da fruta, tem em tudo quanto é lugar. Você deve ter na sua casa, todo mundo que tem sítio, tem. Essa planta, ela é especializada em receber as formigas dentro dela. É muito louco isso. Quando o macaco, por exemplo, chega lá para pegar fruto, ele vai comer o fruto, ele começa a balançar a árvore, a gente vai ver um negócio, um fenômeno incrível. E a formiga não ataca o macaco também? É, João. É isso que é legal. A formiga vive dentro da planta e a planta, ela produz um lugar para a formiga fazer o ninho. A gente vai ver detalhes para frente. Aí, esses macacos adoram comer, a gente chama da banana da imbaúba. Esses frutos compridos, são docinhos e tal. Eu tenho até em casa essa árvore, enche de passarinho. Mas na Amazônia, praticamente todas, dentro delas, ela tem isso daí. Não foi a formiga que abriu esse buraco. A planta tem isso, desenvolveu ao longo de muitos anos de evolução. E quando você balança, põe a mão numa planta dessa, as formigas descem, uma maluquice, cara. Infestam ela. E o que acontece aí? A planta dá para a formiga um lugar para ela viver. Ela tem também um néctar, um caldinho doce que ela dá para a formiga. E ela gosta da formiga ali, porque se algum bicho vai comer a folha dela, começa a mexer, ela já, com o movimento e com a química, ela ataca e defende. Olha que louco. A gente vai ver os macacos, imagina você estar num buffet lá, só que a hora que você começa a comer os frutos, enche de formiga. E a gente vê os macacos se coçando. Eu não vi essa primeira vez, achei super curioso. vocês, até com o filhotinho ali, e ele não fica muito tempo, ele fica um pouquinho, e essas formigas começam a sair. E isso é uma coisa curiosa na Amazônia. O biólogo tem torcida numa briga dessa? Não. O biólogo fica só, não, o biólogo não pode torcer para o que acontece naturalmente. Eu já ia ficar com uma raiva dessas formigas, ficar com uma pena do macaco. Cara, é muito legal, eu também tinha... Gente, e vocês auditores, vocês têm mais pena da formiga ou do macaco nessa história? O macaco é bonitinho, vocês estão brincando. Olha lá, eles se coçando. O macaco é esperto, come um pouquinho, sai. Mas é engraçado, quando a gente está num rio na Amazônia, tem muita essa planta na beira do rio, a gente nunca apoia a mão nessa planta. Não pode. É incrível. Já na outra, é curioso, aquela outra formiga que eu mostrei, a tapiba, que está naquele... Aquela você pode pôr à mão, inclusive os indígenas usam como repelente. Eles deixam, põem a mão, enchem a mão de formiga, passa e o cheiro da formiga parece que funciona de repelente. Eu não tenho a coragem. Doido, né? Você esquece. Você toma várias picadas dessas da formiga, você tem uma reação alérgica ou não? Como é que é? Cara, essa primeira que eu mostrei, eu tomei tanta picada que você fica embaixo, você vê que elas se jogam, né? Mas aquela dá uma coceirinha de leve, a outra dói mais. Gente, como é diferente? A pessoa normal toma uma picada e fala, você está desgraçado dessa formiga, dessa abelha. O biólogo, ai, que fofinha, ai, que demais. Mas é legal, cara, não doeu. Agora, tem formiga, eu também xingo os bichos de vez em quando, tem formiga que dói, tem formiga, tipo aquela tocandira da Amazônia, também que é famosa, uma formiga preta enorme, aquela que te... Nossa, te faz chorar, é 24 horas de dor, é muito perigosa. Eu já pisei no ninho de formiga descendo de uma árvore, achei o ninho de formiga embaixo, minha perna foi até aqui, ficou a perna inteira preta de formiga. Por isso que o pé é grande até hoje, não encheu. E aí ficou cheio de pintinha inflamada assim, na perna inteira, praticamente. Você era criança? Era criança. Eu tenho uma história igualzinha, eu fui pegar jabuticaba, é mal de família, galera, a gente adora comer, eu fui direto pegar jabuticaba, tinha uns 4 anos, pisei no formigueiro daquele lava-pé naquela formiguinha, aquela dói. Dói. Ai eu comecei a gritar que o negócio subiu, era de noite, ai eu me sequei lá, tirei as formigas, passei um álcool, voltei lá, pisei com o outro pé. Nossa, que horror. Mas valeu, a jabuticaba estava boa. Estava boa.